Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, hoje eu queria falar o significado espiritual de você sonhar que ganha num jogo, ou você sonhar com aposta, ou você sonhar com rifas, tá bom? Então pessoal, geralmente quando você sonha que está ganhando num jogo, representa sorte, tá bom? Representa sorte em sua vida, em alguns casos até mesmo sorte no jogo, tá bom pessoal? Vou falar pra vocês. Então, né? Há uns dias atrás eu sonhei com um jogo, entendeu? Aí, esses dias, veio um negócio de rifa, resolvemos jogar. Aí nós pegamos e ganhamos o prêmio da rifa. Falei, pô, olha só esse dia eu saí com rifa, e agora joga e ganha. Deu a sorte de ganhar? Apesar que foi coisa simples que a gente ganhou, mas significa que eu ganhei. Eu acredito também que outras pessoas que sonham que estão ganhando num jogo, estão num momento de sorte, entendeu? Pode dizer que você é aquela pessoa que gosta de se arriscar. Eu apoio o pessoal, se você sonhar que está ganhando num jogo, e você estiver querendo participar de alguma coisa, eu apoio você jogar. Quem sabe você tenha sorte de ganhar, entendeu? E nesse mesmo dia, pessoal, eu sonhei com um jogo, eu passei na rua. Tem um pessoal vendendo cartela de coisa de jogo, eu falei, ah, não vou comprar não. E não comprei. Depois, como depois foi uma ação solidária, aí eu peguei e comprei uma cartela pra uma ação solidária, né, que eu me importo em ajudar os outros. Aí eu peguei e comprei. Aí nós pegamos e teve a sorte de ganhar. Foi um negócio de tapué, pessoal, porém, ganhamos, entendeu? E eu já havia sonhado. Falei, nossa, que coincidência. Então, acredito que quando a pessoa sonha que está ganhando um jogo, a pessoa também está num momento de sorte. Ela pode se arriscar, quem sabe, né, ganha. Entendeu? Eu falei, ah, a próxima vez que eu sonhar que eu estou ganhando em um jogo agora, eu vou lá e vou jogar. Quem sabe eu também ganhe em outras coisas, um prêmio bem melhor, tá bom? Então, pessoal, isso representa a sorte, tá bom? Momento de prosperidade quando você está ganhando no jogo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até mais.